Tô muito feliz, encontrei um produto que eu queria muito, muito, muito. E sabe aquela dica de amiga que você tem que contar urgente pras amigas, né, aproveitarem também? Sei que vocês já ouviram falar, tá todo mundo falando disso, mas de verdade eu tô muito feliz porque eu não esperava encontrar esse produto hoje. Eu fui ao shopping pra procurar umas outras coisas que eu realmente precisava, até pra minha casa de decoração e tal. Nada a ver com beleza. E tô passando em frente a perfumaria, né? Também, né, gente? Tô querendo, né? Passando em frente a perfumaria, né? Óbvio que eu ia achar alguma coisa que eu quisesse. Mas eu jamais esperava encontrar... Olha, olha, olha! Isso aqui, ó! Miracle! O famoso babyliss que faz cachos assim, milagrosamente, em segundos e de uma maneira super, super fácil, tá? Eu queria muito esse produto faz um tempão, desde que eu contei no blog pra vocês. Inclusive era uma outra marca, essa aqui é mais em conta. Só que mesmo essa marca aqui no Brasil, ela tá caríssima. É de 700 a mil reais. Então eu falei, nossa, não, deixa passar a febre e eu vou comprar. Só que eu queria muito, muito, muito. Eu já tava até vendo de uma amiga que vai viajar pra ela trazer pra mim. Mas, gente, hoje, passando no shopping, essa belezinha estava por 250 reais. Falei, não, peraí, é minha. Eu não podia deixar escapar. E aí eu trouxe, testei e vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Já posso adiantar que não me arrependi nem um pouco. Eu precisava muito de algo que facilitasse a minha vida. Por quê? Meu cabelo tá muito grande. Eu uso babyliss. Pra mim foi a maneira mais prática porque, eu confesso, não sei fazer babyliss com chapinha. Não sei fazer com bobs, ou seja, com qualquer outra coisa. Bobs é bom antigo, né, gente? Mas tudo bem. Então, babyliss, pra mim, foi super prático. Mas esse aqui, nossa, me economizou um tempo enorme. É muito rápido e você não precisa fazer nada. É só colocar a mecha aqui. Ó, vou explicar pra vocês que eu já falei demais e não mostrei ainda, né? Então, ó, ele é assim, tá? Tem essa parte mais gordinha. Ele vem nessa caixa aqui. Tá vendo? Ó. Vem nessa caixa aqui. Vem o manual de instruções aí, tá? Não tem muito que ler não, viu, gente? É super fácil. Vou mostrar pra vocês. Bom, esse lado aqui já tá pronto. Vou fazer o outro pra vocês verem como funciona, tá? Aqui você tem as três temperaturas. Você escolhe ou a mais fraca, a mais ou menos, e a mais forte, tá? Quando você escolher ir, ligar, Essa luzinha vermelha vai começar a pitar. Quer dizer, vai começar a piscar. Quando estiver pronto pra ser usado, Aí ela vai parar de piscar e você pode começar a fazer as mechas no seu cabelo, tá? Eu vou escolher aqui uma mecha fininha. É importante que seja fininha, tá, gente? Porque senão embaraça lá dentro. Mas se embaraçar, o legal é isso. Porque ele tem aqueles toques que te avisam. Então, vocês vão perceber que assim, assim que o cacho estiver pronto, Ele vai apitar. E aí eu posso abrir. Se por acaso ele embaraça, Ele vai apitar um pouquinho mais forte, Vai consertar a mecha e aí ele começa de novo. Tá? Vou pegar uma fininha, só pra vocês terem uma ideia. Esse lado mais gordinho tem que ficar em direção à minha cabeça. Tá? Aí eu coloco na altura que eu quiser que comece o cacho. Fecho. Fechou! O cabelo vai entrar sozinho E vai ficar dentro dessa parte gordinha. Quando estiver pronto, aí ele vai apitar. Então, a gente tem que ficar prestando atenção aí pra escutar o barulhinho, tá? É rápido. Ele leva uns 15 segundos só enrolando, tá? Ou aquecendo. Ó, já apitou. Aí eu posso abrir. Aí eu abri, ó. Ó. Já sai o cachinho, tá? Fazer mais um pouco pra vocês verem. E aí eu vou terminar o cabelo todo. Não tem segredo, gente. Isso aqui é demais. Eu tô felizaça. Melhor aquisição pra cabelo que eu fiz. Porque eu gosto muito do meu cabelo enrolado. Enrolo todos os finais de semana, praticamente. Ou na semana mesmo, quando eu quero variar. Gosto muito. E com o meu beliz eu perdi aí um tempo. Ficava ótimo, mas eu perdia mais tempo. Então... E meu cabelo tá muito grande, vocês viram. Então agora, super fácil. Coloca, mexe. Apitou já, ó. Já posso tirar. Rapidinho. Ó. Ó. Então agora, vou fazendo o cabelo todo. E a gente volta pra ver o resultado final. Sério, eu tô encantadíssima com esse produto. O melhor investimento da minha vida ever. Tô amando, amando mesmo. A loja que eu comprei é a daqui do Chile. Ela se chama Inter Salon. É uma loja que vende só artigos profissionais. De beleza, cabelo, estética, enfim. Mas vende também pro consumidor final. Tipo a gente. Tá? E é um preço bem bacana. Vocês podem ver que, né? Um negócio que é de 700 a mil reais. Eu paguei 250 reais. Mas assim, tem o valor Chile agregado, né gente? Já falei pra vocês que muita coisa aqui é bem mais barato do que no Brasil. Então tem isso também. É, por isso que eu aproveitei de cara e levei. Porque eu sei o absurdo que ele tá custando, tá? Se fosse no Brasil, eu confesso que eu não compraria agora não. Mas pra quem tiver a oportunidade, vai viajar. Tá vindo de repente até pra cá. Tem uma amiga que vai pra outro país e pode trazer. Super, super recomendo. Meu cabelo demorava muitão pra enrolar, como eu falei pra vocês. E sério, eu levei 10 minutos contadinhos aqui no relógio. Deixei o cronômetro do iPhone ligado. Tá? Então assim, vale super a pena mesmo. Recomendo meu queridinho já desse mês, tá? Detalhes, fotos e outras coisas mais que vocês queiram saber, tá no blog, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa um comentário aí pra mim, tá? E se você gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, porque aí você fica sabendo das novidades antes mesmo de eu postar no blog, tá bom? Um super beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!